Música Foi inaugurado nas últimas semanas o primeiro curso de pós-graduação da História de TAPES e é um curso em Direito, é uma pós-graduação em Direito da Unia Selva. A importância de ter uma pós-graduação para os bachareis em Direito, para os advogados aqui na cidade. Na tua opinião como presidente da OAB, como é que tu sauda a chegada da Unia Selva com esse pós-graduação do nosso Carlos Lucindo, grande figura, grande empresário da área de comunicação lá de Camacuã, agora também aqui em TAPES, queria a tua opinião sobre isso. Olha, eu como advogado e como presidente da ordem da subseção TAPES, eu fico feliz. E fico feliz mais ainda que teve um grande número de colegas advogados que estão, se dedicaram a fazer a pós. O Lucindo foi meu colega de faculdade nas ciências contábeis. Me formei com ele, inclusive. É uma grande figura, eu acho que ele realmente foi um polo que ele montou aqui em TAPES e que realmente vai ter uma grande repercussão e isso vai se prolongar por muitos anos. Nota 10 para a Unia Selva e para este grupo de advogados, que eu acho que é 11 ou 12 advogados. 22. 22, olha, melhor ainda. Fiquei mais feliz que se estão te dedicando nessa pós-graduação. TAPES merece. Meus parabéns. Lembra de algumas histórias com o Carlos Lucindo na época da faculdade? Ciências contábeis foi a tua primeira faculdade, né? Depois se formou em Direito. Tem duas graduações no nosso Cacau. Lembra de algumas histórias? O Lucindo já usava aquele chapéuzinho dele. O que tu lembra do Lucindo na época? O Lucindo sempre foi uma grande figura. Um cara honrado, dedicado às suas metas de trabalho. Mas essas coisitas assim de época de faculdade a gente deixa sempre engavetado, né? Um embaixo do tapete, para ninguém ficar sabendo, porque senão vão querer falar das minhas também, né? Não, merece parabéns, o Lucindo está de parabéns. Cacau, muito obrigado pela entrevista. A gente vai fazer uma... Como temos todo esse relacionamento e sempre gostei de ouvir o Cacau, nos tempos que eu estava em Porto Alegre, sempre gostei de sentar com ele no Café Central para eu ouvir o que ele estava achando na cidade. Nós vamos fazer, com certeza, uma série. Não vamos colocar toda essa entrevista para justamente todos os dias as pessoas poderem prestar atenção na tua opinião. Então nós vamos fazer uma série. Tua análise para presidente, tua análise para governador, tua análise sobre a chegada da UNESELV. Vamos fazer uma série dentro do Lagoa Mais, que vai enriquecer ainda mais o nosso programa. Parabéns pela iniciativa Volter e TV Lagoa. Estou sempre à disposição para qualquer contato aí. Esse é o Cacau e a gente volta na próxima edição agradecendo a grande audiência que tivemos no mês de agosto. Veliscamos aí as 16 mil pessoas nos acompanhando. Muito obrigado. Não só a TAPS, né? A gente tem o nosso Google Analytics que se mostra que é TAPS, Camacuã, Cristal, Chuvisca, Mariana Pimentel, enfim. Toda a região conectada com esse nosso estilo informal de comunicar coisas sérias, mas com a informalidade que todos merecem. Tchau! Bom sábado a todos! Tudo bem? Eu sou o jornalista Volter Santos e a gente está com mais uma edição aqui do programa Lagoa Mais. Estamos aqui, neste momento, na nova padaria, na nova confeitaria Polaquitos. Isso porque nós temos algumas novidades a passar para vocês. Estava conversando com o Roger, com a Valéria, que estão plenamente satisfeitos com a grande movimentação que tem tido a Polaquitos. E nós temos uma novidade. Lembram daquele sorteio da torta? Aquela torta completamente especial dos web telespectadores da Lagoa TV que acertaram o palpite no Grenal de Mesa? Pois bem, todos vocês que acertaram, e não foram poucos que acertaram o placar de 1x0 para o Internacional, todos que acertaram, todos os nomes vão para uma urna, tá certo? Essa urna a gente vai trazer aqui na segunda-feira para gravar. Vamos colocar todos os nomes na urna e o sorteio dos ganhadores vai ser feito aqui mesmo, é na nova padaria, na nova confeitaria Polaquitos. Portanto, na segunda-feira sai o sorteio, a gente vai postar esse sorteio, vamos postar o nome do grande vencedor. E aí na terça-feira, na terça-feira, você já pode vir aqui pegar a sua torta, uma torta completamente especial. Aliás, aliás, na edição de hoje está eu aqui, Voltero, Ronaldo e Larissa, nós que fizemos aqui o nosso Lagoa Mais. Olhem a torta que vocês vão receber, a gente vai repassar aqui as tortas, porque a gente já esteve ali na Fábrica dos Sonhos, é, nós já estivemos ali mostrando as tortas. E uma dessas tortas vai ser tua. Claro, você acertou o palpite, você compartilhou, você participou da promoção da Lagoa TV e agora está levando essa torta aqui da nova padaria Polaquitos. E não esqueça, hein, pessoal, segunda-feira o sorteio, a gente vai sortear com a urna aqui e teremos com certeza uma pessoa, um morador ou uma moradora extremamente felizes com a torta. Aliás, para o ganhador, se quiser me dar um pedacinho, eu aceito, viu? Não tem problema nenhum, eu até venho aqui da Polaquitos dividir essa torta com vocês. Brincadeiras à parte, a gente agradece, realmente, a gente está com novidades, né? A gente está com o Café com Entrevista, que é um novo programa, um novo quadro dentro do Lagoa Mais aqui da Polaquitos. Esse Café com Entrevista, a gente recebe sempre convidados aqui no programa. Então a gente circula, o pessoal está chegando, o pessoal vai tomando um cafezinho e a gente aproveita, nós já entrevistamos o Rafael Fernandes, o próprio Guilherme Schinoff. Vamos trazer pessoas de Camacuã, de fora do estado, para saber o que estão achando aqui da cidade. Ou seja, é a Polaquitos, além de estar servindo esse caputino maravilhoso que eu estou tomando com pão de queijo e no qual eu não gastei nem R$7,00 de tão barato que está. É a Polaquitos, junto com o Voltaire, junto com a Lagoa TV, gerando conteúdo. Já está virando uma referência. Falou em Polaquitos, falou em café, a gente já está gerando conteúdo, gerando boas entrevistas para vocês. Porque mais do que uma marca, mais do que uma grande padaria com seus bons produtos, a gente também quer gerar conteúdo, quer gerar engajamento. E essa é a nossa proposta comercial, junto com a Polaquitos e, claro, junto com vocês que nos acompanham. Então não esqueça, pessoal, olha aqui, o caputino está aqui. Sábado, esse Lagoa Mais, bom sábado a todos. E segunda-feira, segunda-feira, o grande sorteio da torta da Polaquitos para você, que acertou o palpite do Grenal. 1x0 para o Internacional, como disse a música do Gustavo Lima, foi difícil, foi, foi difícil para os gremistas. Mas tudo bem, deu um azer para o Internacional, a gente respeita a vitória dos adversários. Mas na segunda-feira, a gente faz esse sorteio e tenho certeza que muita gente vai sair feliz e muita gente está na expectativa. Está certo? Bom sábado a todos. Não esqueçam, pessoal, a gente está no sábado à noite agora. Não esqueça de amanhã, no domingo, dar aquela passadinha aqui na Polaquitos. Poxa vida, afinal, no domingo, das três às oito da noite, está funcionando. É, meus amigos, das três às oito da noite está funcionando. Então, dê aquela passadinha, você que gosta de circular pelo centro. A gente conhece a cidade, né? O pessoal gosta de circular ali, né, Ronaldo? Pegar o carrinho, parar, ver o movimento, conversar, fazer repercussão no final de semana. Faça isso aqui dentro da Polaquitos, tomando um bom caputino, aproveitando os doces salgados que somente a nova confeitaria e cafeteria Polaquitos oferece para vocês. A todos, um bom sábado à noite e até o sorteio de segunda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.